Fala galera, eu estou aqui para mostrar mais vídeos aqui para vocês E eu estou aqui para jogar Five Nights Freddy's do celular, gente Então, antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificas para não perder nenhum vídeo Então, vamos lá, vamos a jogar Ai também, gente, se quiserem que eu traga a parte 2, vou fazer uma série E também, o jogo, para quem quiser que eu traga o 2, vou comentar aí embaixo Se eu comentarem FNAF 2, que eu trago, só que vai demorar um pouco Porque eu vou comentar essa série aqui primeiro, mas pode comentar, né Se vocês quiserem, o Five Nights Freddy's 2 também, então vamos lá Ah, na noite e um Tchau 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 E aí Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah, não, não. De novo. Que 4 horas da minha. Meu Deus. Eu até posso ver se desse. Ah, gente. Aproveitando que já. Que eu to falando desse assunto de 3 horas da manhã, né. Eu posso fazer um vídeo de 3 horas da manhã. Como é que eu vou ré. As coisas. Eu vou jogar esse jogo às 3 horas da manhã, gente. Se vocês quiserem, né. É só comentarem o vídeo, gente. Se vocês quiserem que eu traga. Vídeo de terror de 3 horas da manhã. O que vai acontecer. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. La faça. É ae. É ae. É ae. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né. Então tchau, até o próximo vídeo